Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Agora, são seis e cinco da manhã. Já coloquei uma roupinha aqui, ó, pra fazer a caminhada, roupinha da Lady Look Fit, gente. Olha só, sainha bem comportada, ó, segunda pele, né? Porque tá geladinho, mas não está frio. Então, a gente coloca essa segunda pele. Coloquei essa daqui por cima, que ela é bem largona, ó. Tá vendo? Essa aqui é a segunda pele da Lady Look Fit, ó. E coloquei essa grandona aqui por cima e bora apagar o nosso dia, graças a Deus, né? Vamos ir chegar, eu e o Xande. Agora, eu vou fazer meu café da manhã e apago com sucesso, gente. Graças a Deus. Nos cafés da manhã, a gente estava conversando um pouquinho. Agora, são oito e quarenta e sete. Aí, o Xande quer colocar umas telinhas aqui em alguns lugares. Vou mostrar pra vocês. Tô indo aqui. Eu ainda tô com a minha roupa de caminhada, gente. Eu não sei se vai ser dia de luta hoje. Eu não sei como vai ser. Ó, aqui, ó. O mata-mato fez efeito, ó. Lá vem. Aí, gente... Olha aqui o salão como tá. Olha aqui o salão como tá. E aí? Ah, você vai pôr dessa daí, quadradinha? É, porque aqui não passa. Tem aquela fininha que faz desenho, tipo de galinheiro. Mas que ela é mole, né? É. Então, aí ele quer fechar porque tá vindo muito gato de rua aqui e briga com a melchinha, briga com a tícia. Elas não podem deitar na varanda, gente. Então, o Xande vai fechar lá por onde eles estão entrando, né? E não pode fechar de bloco porque eles veem a água e a luz, né? Pra fazer a leitura. Olha como um negócio de mim. Ela quer comer. Ah, ela... Ela é terrível. Ela tem um pedaço de mim. Olha só como que tá aqui. As madeiras aqui, ó. Demora a secar as madeiras. Oi? Ah, é, gente. Ai... Eu até queria subir ali. Ele fica doido quando a gente vem aqui. Ele começa a gritar desesperado. Aqui, ó. Olha lá. Ele fez um ninho. Parece um copinho, tá vendo, ó? Aí, ele traz... Todo dia traz comidinha. Aí, esse dia a mel tava aqui, mas esse beija-flor gritou, gritou, gritou. Gente do céu. Lá de cima eu desci aqui e falei, deixa eu ver o que tá acontecendo. Era porque a mel tava aqui. Aí, ele montou aqui, ó. O ninho dele. Todo mundo trabalha, né? E é isso, pessoal. As minhas lenhas. Essas daqui estão secas, ó. Que que o Xande quer fechar, ó. Tá vendo? Porque é a leitura da luz e da água. Só que, por isso que não pode fechar inteiro. Então, por enquanto, ele vai pôr essa gradinha. Porque tá vindo muito gato de rua aqui. E aí, fica brigando com as meninas, né? E a veterinária falou que não quer que elas tenham contato com gato de rua. Porque não são vacinado, né? Enfim. Aí, ele vai colocar ali, ó. Mais dificulta a vida, né? Olha lá, gente. Ficou uma pra grade e outra fora. Elas tão sentindo o cheiro porque essas grades ficavam aqui nos balaústres. Todos os balaústres tinham essa grade. Então, tem muita gradinha dessa. E, como tinha cachorro, acho que elas tão sentindo o cheiro do cachorro, ó. Tá pesa, fia! Você tá pesa aí, meu xinha? Ai, que dó da minha xinha. Tá pesa. Pequenas mudanças aqui na chácara, né? Aí, hoje o Xande pegou pra fazer isso, ó. Ele colocou aqui, ó. Gradinha do lado de dentro e do lado de fora. Né? Pros gatos não ficarem entrando aqui. E nem ter perigo da mel sair. E aqui também, ele quebrou um pedacinho aqui, ó. Desse cimentado. Porque lá de fora não dá pra eles medirem a água. Agora, dá. Eles mesmos falaram, ai, quebra dois dedos que dá pra gente enxergar de fora. Quanto resolveu. Agora, dali de fora, ele consegue verificar aqui a água. E antes, eu tinha que estar em casa. Tem que abrir pra eles ficarem entrando, né? Aí, já resolveu isso. A Tissa, ó. Já quer saber o que que tá acontecendo. E agora, o Xande vai fechar um outro lugar ali. Com telinha. Aqui também, os gatos entram, gente. Por que a gente tá fazendo isso? Uma, que é pra eles não brigarem com a mel e Catiça. Porque, às vezes, a gente tá aqui na varanda. Aí, eles entram pela rua. E briga, principalmente Catiça. Que ela é mais bobona. Briga com ela. Ela sai correndo, gritando. E outra também, por quê? Esses dias, eu coloquei umas flores aqui no jardim. E os gatos da rua estragou tudo. Pisoteou em tudo. Então, fica difícil até pra eu plantar alguma coisa, né? As minhas, não. A mel e a Tissa, elas não pisoteiam as coisas. Mas, os gatos de fora, sim. Aí, agora, vai ter mais segurança pra elas, né? E eles não vão matar as flores. Que eu quero colocar flor aqui no jardim. Tomar uma xicrinha de café preto. Sem açúcar. Sem adoçante. Pra dar uma animada aqui. Porque, olha. O tempo tá meio querendo chover. Aí, a gente já pega alguma coisinha pra tomar. Superando. Olha que bonitinho, gente. Eu mostrei no outro vlog. Esse aqui tava jogado lá no meio dos entulhos, né? E ele é de barro. Aí, não tinha planta, não tinha terra, não tinha nada. Só tava sujo. Aí, o Xande pegou a pistolinha, que ele tava pintando a casinha. E pintou pra mim, ó. Agora, eu vou colocar uma planta aqui. Não sei qual que eu vou colocar ainda. E aí, dá pra gente colocar assim, ó. Tá vendo? Pensei em colocar uma planta. E usar esse aqui pra pôr aqui, ó. Eu pego terra. Boa, né? Aí, coloca aqui assim, ó. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma suculenta. Não sei. Aí, ó. Bonitinho, né, gente? O Xande pegou uns lustres que estavam lá embaixo, ó, gente. E tava sujo. Olha só o que é terra. Aí, ele lavou tudo, ó. Ficou novinho. Lavou tudinho. Aí, ele falou que vai passar fio novo nesse daqui. Que ele tá lá sentado já mexendo. Pra ver se ele volta a funcionar. E eu vou fazer o quê? Eu vou limpar isso aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que ficou faltando eu limpar isso aqui? Pois é. Ainda não limpei. O Xande quer usar o disco hoje. Aí, teve muitas pessoas que comentaram. Pri, como que usa o disco de arado? Ó, ele tem esse suporte aqui. Aí, aqui dentro, o Xande coloca álcool. Tá? E rende muito. Por exemplo, se você colocar um tanto assim, ó. Ele é desse tamanho. Se você colocar isso aqui de álcool, ó, gente. Por aqui, assim, de álcool. Você coloca o fósforo aqui. Tem que tomar cuidado, né? Acendeu, você coloca aquela peça aqui em cima. Ixi, você faz a carne no disco de arado. Ó, arrodo. E não só carne. Você pode fazer também o arroz, né? Você cozinha o arroz. Depois, você mistura junto. O macarrão, né? Só que... A gente tá com a intenção de usar o disco aqui no fogão a lenha. Porque é muito mais rápido, tá? Aqui, queima. Só que ali é mais rápido. Muito mais rápido. Então, eu vou limpar, ó. Que ele tá todo sujo, meu fogão, ó. Tá com cinzas. Vou ver se eu dou uma lavadinha nesse disco de arado aqui. Mas o certo é deixar ele com óleo. Pra manter, né? O ferro hidratado. Pra não enferrujar. E vou lavar esse daqui também. Aqui também, ó. Quero lavar aqui, ó. O vidrinho dele. Pra ficar limpinho. E é isso. É assim, ó. Eu peguei a chapa pra lavar o Xande. Vem aqui ver o negócio. Aí, ele quer que eu fico junto. O esposo de vocês é assim? Ele quer que eu fico com ele o tempo todo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o lustre que ele lavou. Olha só que lindo, gente. Ó, que top. Lindo, né? Você vai tentar recuperar ele? Ah, vou. Porque isso aqui é... É uma peça única, né? Será que se a gente passar caol aqui, eu acho que sai, hein? Então. Ou então é comprar um spray, uma latinha de spray. Você pinta tudo isso aqui. Ele solta tudo, ó. Isso aqui. Sai tudo. Aí fica manchado. Se eu pegar um spray, eu pinto todas as peças aqui. Igual aquela youtuber fez, lembra? Então, mas se você desparafusar tudo, você tira o vidro. Aí a gente pinta a parte toda de metal. Pode ser de dourado mesmo pra manter, né? O que ele é. Pra desenvolver o mistério dos fios, né? Como que unifica os fios. Isso que eu... Eu acho que é aqui, ó. Todos os fios entram, unifica aqui e sobe. Pra mim ver porque tinha a lâmpada falhando, né? Muito, nossa. Ficava piscando o tempo todo, mas ele é lindo, ó, gente. E aqui vai ainda os copinhos, né? É que eu pus pra lavar. Xande conseguiu começar a soltar ele, ó. Aí o bom é que sai tudo assim, né, Xande? Dá pra pintar, né? É, peça por peça. E olha como tá aqui dentro, ó. Por isso que quando... Esse aqui tava na sala, tá, gente? Pra atualizar vocês. Aí o Xande tirou, porque na hora que acendia a luz, ele ficava piscando e fazia barulho de estouro. Olha como tá aqui dentro. Olha isso. Se eu conseguir restaurar, vai ser um milagre. Ah, mas acho que sim. Compro o fiozinho certo. Vou bater água. Enfim, o Xande está entretido aqui. Com o lustre, né? Aí ele tirou mais um, eu não sei onde eu coloco. Eu acho que aqui na copa ficaria bonitinho aquele ali que ele lavou. Porque ele é de uma lâmpada só. Ele é simples, né? Mas é bonito. E tá novo, gente. Você vê que é coisa nova. Ó, esses copinhos aqui, ó. É do lustre que o Xande tá tentando arrumar. Ó, que lindo, ó. Aí ele fica pra cima assim. E a lâmpada aqui dentro. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. E esse daqui é o que o Xande lavou, que eu falei pra vocês, ó. Ó, como ele é bonito. Dá pra colocar ali na copa. Não sei. Vamos ver. Como ele é de uma lâmpada só, né? Deixa eu voltar aqui no foco. Eu vou lavar as chapas aqui. Porque se a gente for usar o fogão alheia, tem que tá limpo, né? O Xande segue na luta dele aqui, ó. Olha só. Gente, como diz ele, né? Amanda chegou perto e ele falou, Amanda, cuidado que são peças raras. Olha só. Tudo montadinho assim é a coisa mais linda, gente. Depois vem esse copinho aqui, ó. Depois vem esse copinho assim, encaixadinho pra cima. Ele é lindo, lindo, lindo. Aí o Xande tá abrindo aqui, ó, pra ver qual é que é aqui da fiação, porque tava falhando tudo, né? Ele, quando a gente tirou ali da sala, não podia acender a luz da sala, que ficava piscando ele e a casa toda. Aí teve um dia que saiu até um foguinho assim, sabe? Uma lasca, né? Aí o Xande pegou e tirou. E agora que ele está com tempo, né, Xande? Não, eu falo assim, porque antes você tava pintando a casa, tinha muito reparo pra fazer. Então não dava tempo pra fazer um reparo desse. Mas agora, assim, que tá com mais tempo... Só porque também porque é uma peça rara, né? Não acho lugar nenhum. Não. Aí dá pra ele ir mexendo com calma. Se ele não terminar hoje, deixa guardado, arruma outro dia, né? E depois instala de novo. Enquanto ele tava fazendo isso, eu passei aqui, ó, um desengordurante no vidro. Olha a diferença, gente. Na verdade, eu tenho que passar um papelzinho aqui, ó. Eu passei o pano, agora eu passo o papel assim, ó, que já secou. Ó. E aqui também, ó. Olha a diferença do vidro. Eu gosto de deixar o vidro sempre limpinho, sabe? Aí, ó. Olha a diferença. Agora sim, ó. Eu e minhas manias, né? Tá vendo? Aí, ó. Ficou limpinho. Aí eu passei um pano aqui em cima também. Aqui eu lavei, porque vai engordurando, ó. Aí eu tirei, lavei ele. Que é o nosso registro. Lavei o disco de arado. Isso aqui é um peso. E já passei o óleo, ó. Pra proteger, ele tá com óleo. Aqui é a chapa do fogão. Eu limpei também. Como que eu limpo o meu fogão? Eu tiro a chapa. Aí eu passo buchinha com o desengordurante nessa pedra aqui, né? A mancha fica, mas não tem gordura. Depois eu coloco a chapa. Passo um papel toalha com óleo, ó. Pra manter a nossa chapa sem enferrujar, tá? E eu coloquei aqui o disco de arado. Eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa nele. Porque hoje o Xande está de folga. Aí eu passo bucho aqui em tudo também, né? A manchinha ali fica, mas aqui tá limpo. E já coloco ali, ó, um pouco de graveto. Aí eu coloco o papel, ó. O papel que eu passei óleo no disco de arado. Que eu passei, ó. Tudo isso aqui a gente usa pra acender o fogão. Então, quer dizer, não é desperdiçado. Tá? Então, fica aqui. Depois eu uso pra acender o nosso fogão. Aqui eu lavei aquela chapinha. A tábua que tava aqui. Esse aqui é cinza, que agora eu guardo. Porque eu uso pra jogar nas plantas, na terra ali, né? Então, eu guardo tudo isso aqui, ó, gente. Ó quem tá aqui deitadão. Eita! E já comeu. Aí, eu guardo aqui, ó. Eu deixo aqui. Aqui, mais pra frente, a gente quer fechar, né? Subir mais umas três fileiras. Fechar bem fechadinho. Colocar o telhado bem colocadinho, né? E talvez colocar umas prateleiras aqui. Rústica mesmo, sabe? Até já tem lá embaixo. Pra gente colocar as coisas. Que nem, ó. Eu coloco vassoura, rodo, pá, né? Pra guardar essas coisas. Tem um pouco de lenha aqui também. E é isso, ó. Hoje ele não tá nem ligando pra mim, hein, gordo? Nem tá me ignorando hoje. Enfim, consegui lavar o meu fogão, né? Deixei ele limpinho. Ah, e eu vou mostrar pra vocês que eu olhei aqui no toco. Olhei ali e lembrei que eu... Hoje eu tô entretida mais nessas coisas, né? Eu cheguei na caminhada e tô mexendo com essas coisinhas. Isso aqui acabou. É lixo. Aí, gente... Esse acabou. Esse aqui não. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o vazinho que o Xande pintou. E eu montei a suculenta. Fui pegando tudo que eu tinha, sabe? E fui colocando ali. Olha só como ficou. Eu coloquei aqui, ó. Essas daqui já tinha. Que estão lindas, ó. Reviveram. E coloquei essa daqui, ó. Olha só. Um vaso que tava ali jogado. Claro que ele tá trincado. Aí o Xande pintou. Eu coloquei terra. E coloquei as suculentas aqui, ó. Lindo, né, gente? Olha. Ficou uma gracinha. Gente, pensa na correria. Eu não tirei minha roupa ainda. De caminhada. E eu vou fazer o quê? Vou bater um suco agora. Tô fazendo uma comidinha aqui. Corri no mercado. Minha cunhada veio aqui pra almoçar com a gente. Aí o que que eu fiz aqui, ó. Aqui eu tô fazendo arroz. Aqui é a soja que sobrou de ontem, que eu fiz pro Kaique. Aqui tem também, ó. Estrogonópolis, que sobrou de ontem. Feijão. Eu fiz aqui, ó. Uma salada de batata, que é a batatonese. Batata cozida com maionese caseira. E um pouquinho de mostarda, só. E eu vou fazer um suquinho aqui de melancia. E aí esse arroz aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou separar um pouco pro Kaique. Depois a gente vai jogar ele pronto. Lá no disco de arado, que o Xande tá assando algumas coisinhas no disco de arado. Que é coxa sobre coxa de frango em pedacinhos, né. Que é filé de coxa. Pedacinhos de calabresa. E tem também pedacinhos de bisteca. Coloquei pimentão vermelho, pimenta americana. Coloquei pimentão verde, cebola. Tá tudo lá. Colocou milho, ervilha. Então, vai misturar o arroz com isso, tá? Mas eu vou bater agora um suquinho de blanca aqui, ó. Pra gente tomar. E é isso. Eu nem gravei pra vocês. Eu precisei ir no mercado correndo, buscar algumas coisas. Então, eu não mostrei pra vocês por causa disso. O Xande ainda não conseguiu arrumar aquele lustre, né. Tá dando bastante trabalho, porque o fio não passa. E como o ferrinho é muito antigo, ele tá todo enferrujado por dentro. Aí não desliza o fio, né. Mas vamos ver se ele consegue. Então, aqui, ó. O arroz tá quase pronto. Aí eu vou tirar pro Kaique. Porque o Kaique não come o arroz misturado com a carne, né. Olha só. O Xande fez aqui, ó. Tá vendo? Misturou tudo. Tem calabresa, tem coxa. Filézinho de coxa e sobrecoxa. Pimentão. Pimentão verde, vermelho, pimenta. Milho, ervilha. E agora ele tá colocando aqui o arroz, ó. Já separei o arrozinho do Kaique. Ó que delícia. Aí a gente coloca o arroz pronto, tá? Ó. E aí a gente coloca o arroz. E aí a gente coloca o arroz. O Xande acabou de virar e falou assim, eu acho que eu vou pôr esse aqui na copa. Eu falei pra ele assim, eu falei isso no vídeo. Ele falou mentira. Eu falei. Tá gravado aí, gente. Ele nem tava perto de mim. Olha só. A gente pensa igual, não tem jeito. Verdade. Vai ficar lindo. Então você quer pôr na copa? Vou. Você quer que eu volte aqui o vídeo pra você ver eu falando? Eu vou ver. Eu quero ver isso aí. Então, gente. Ele lutou, lutou aqui. Aquele ali, ele tá entupido. Aquele de baixo ali. Então o Xande quer comprar uma tinta pra pintar. Ele falou que ele vai lutar, mas vai deixar funcionando. Mas a coisa é assim. Quando você tenta, tenta e não consegue, tem que dar uma pausa. Senão você desiste. Depois você retorna. Quando você retorna, você consegue de primeira. Aí ficou aqui, ó. Olha só. Ele conseguiu ocupar tudo. Ó. Olha quantas peças. Chega mais. Olha quantas peças tem esse kit. Ele lavou tudo, ó. É um só. Isso aqui tem parafuso aqui, ó. Tem mais um lá na parte da piscina, viu? Vamos laver isso aqui. Lá na parte da piscina tem parafuso. Não vai um pó perder. Aí ele lavou esse aqui. Aqui é máscara, ó. Que ele tirou para lavar. Aqui a sacola Amanda estava usando. Como eu mostrei para vocês, a gente fez o almoço. Aí ele fez aqui, ó. Eu lavei e já sujou. Agora eu já tenho que pôr água aqui para lavar. Aqui ainda está, ó. Terminou, mas ainda está mormaço. Aqui são panelas para levar lá para dentro. Aqui, ó. Para lavar. Para vocês a minha cozinha. Como que está. Olha só. Meu Deus. Olha só a situação. Depois dá um grau aqui, né? Né, doutor? Geralmente a gente faz as coisas limpando, né? Só dessa vez foi tudo meio às pressas. Foi corrido, nossa. Então a limpeza ficou por último. E agora? O que ele vai fazer? Está fazendo? Vou limpar. Você mostrou esse bijão? Não, não mostrei ainda. Não deu tempo. Eu não consegui tirar nem minha roupa de caminhada ainda. Olha, segura aí, misericórdia de cair lá embaixo. Olha isso. Você comprou aonde? OLX. Como é que é? OLX. Nossa, eu preciso até pôr um replay. OLX. Viu? Então, pessoal. Eu preciso só fazer o quê? Um vídeo de comprinhas no OLX. Segura isso aí, homem. Não vai acabar caindo. Precisa fazer um vídeo de compras no OLX, gente. Sério. Porque a gente comprou muita coisa no OLX, né? Se for mostrar tudo que a gente comprou ao longo do tempo aí... Dez vezes mais barato. Vixe! Um desse aqui eu vi na Jolie, quando a gente foi pegar o piso da cozinha, que a gente comprou o piso do banheiro. Aí eu estava vendo esse aqui para pôr no banheiro aqui de visita. Estava quase quatrocentos e pouquinho. Gente, está novinho, ó. É só limpar. Novinho, novinho. Igualzinho o da Jolie. O Xande pagou quanto? Cinquenta reais. Cinquenta reais. Cinquenta conto, gente. Depois ele vai instalar. Aí dá para eu colocar alguns produtinhos aí. Olha o meu mensageiro aqui. Ai, tá que tal. Olha ali, ó. Olha a outra ali, ó. É um toque e outra dança, né? Eu amo isso aqui, gente. Isso porque eu ia pegar um maior ainda. Eu ia pegar um que dava esse tamanho aqui, ó. Mas como a gente pegou lá na casinha, né? Que a gente morava. É, eu tinha noção. Esse aí já era grande para ela. Era enorme lá. Aí quando eu postei aqui, falei, puxa, eu devia ter trazido o outro. Mas ele faz o mesmo barulho. É que o outro tem um toque. Um, um. Tem um maior aqui. Um a mais. Ela é mais grave, né? Aí dá aquele som. Tá ventando hoje, ó, gente. Nossa. Tá ventando bastante. Hoje dá a impressão que o nosso dia não rendeu muito, Xande? Você tá com essa impressão? É um dia bem preguiçoso. É porque ameaçou chover, né? Atrapalhou nossos programas. Mas hoje eu ia tirar toda a pedra do... Do seu caminho? Hoje ele ia tirar toda a pedra do caminho dele, gente. Não foi possível. Ah, um dia tá gostoso, né? Um dia em família. É, hoje ele tá de folga, né? Aí, um dia em família. Mas também isso aqui ocupou a minha manhã toda. E ainda não resolveu, né? Não, não resolveu não. Mas também vai ficar bom. Mas na hora que tiver instalado vai valer toda a pena. Com certeza. Mas tá muito antigo, gente. Olha aqui dentro, ó. Olha lá, ó. Caso eu não consiga, olha a ideia que eu dei aqui. Vixe, lá vem ele. Hã. Um vaso. Vou pôr a plantinha aqui, ó. Eu não vou usar isso como vaso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis. Seis desse aqui, ó. A ideia é? Vou pôr a plantinha aqui. Eu não vou usar isso aí como vaso, não? Não, porque eu vou colocar pra funcionar. Então. Mas ele conseguiu, gente, espalhar tudo aqui as coisas. Né? Tem um cachorro aqui, ó. Eles tão brigando. Olha lá, ó. Tá a briga aqui. E é isso. Tô me animando. Tô falando com vocês, mas eu tô me animando pra cuidar da cozinha. Minha cunhada tá tocando, gente. Eu não sei se ela vai deixar eu mostrar ela, tá? Vou ver aqui. Mas, ó. Meu Deus do céu. Essa pia. Olha lá, ó. Ali sobrou comida, né? Deixa eu ver se ela deixa eu mostrar ela. Olha lá, gente. Essa aqui é a irmã do Xande. Agora, enquanto eles tocam o hino lá, ó. Eu vou fazer o quê? Ouvindo o hino na paz. Vou lavar essa louça. Bora lá, gente. O fogão está limpo, porque eu usei lá fora. Mas, temos essas louças aqui. Parece bastante também, mas eu acho que não é muito não. É mais bagunça, né? Aqui já arrumei também. Então, vou começar lavando aqui. Dois minutos depois. Dois minutos depois. Dois minutos depois. Dois minutos depois. Trinta e três da tarde, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deitei aqui na rede. Ó lá, naquela rede lá, ó. Tá minha cunhada. Ó, Lilia, dá tchau aí. Ó lá, minha cunhada, gente. Tá descansando? Pois é, eu queria alguém pra me balançar. Ela deitou ali e falou assim, nossa, não tem ninguém pra me balançar. Não quer mais nada, gente. Diz que quer balançar ainda. Ó lá. É tão gostoso. Tá conseguindo descansar um pouco? É, eu tô. Gente, eu tô aqui agora à noite. Eita! Mas tá gelado aqui, ó. Tá ventando bastante, gente, ó. O sino tá só tocando aqui. Ó lá. E o Xande tá lavando o carro. Tá animado. Gente, o Xande tá lavando o carro da minha cunhada. O que que você falou? Eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Sente Deus? Deus purinho, minha vida. Milagre acontecendo, Jesus. Glória a Deus. Tô falando, eu vou falando. O Xande tá empolgado hoje. Tá, não? Nossa. Eu tô arrepiando o pé-cabeça. Ó lá, arrepiando o pé-cabeça a empolgação do Xande. Ele falou, eu vou jogar mágoa no carro. Aí eu falei, nossa, mas nosso carro tá aqui, né? Ó lá, ó. Ele lavou o carro da minha cunhada. E agora vai lavar o nosso. Só pra esclarecer, não é meu esse carro. É da minha cunhada. Porque o pessoal, às vezes, vê dois carros aqui, já acha que o carro é nosso. É dela, tá? Tô aqui vendo o Xande lavar o carro. Cadê a Melchinha? Mel? Eita! Cadê a Melchinha? Vem aqui dar oi, pessoal. Cadê a Melchinha? Ai, gente. Que tristeza. Desse jeito, ó. Você tá com fio? Ai, meu Deus, que fio, né, mamãe? Cadê a Melchinha? Friozinho, viu? Olha o tanto de louça que eu lavei. Olha isso. Meu Deus. E eu consegui empilhar, gente, ó. Como tinha tábua e essa bandeja grande, eu consegui empilhar. Aí eu areei as panelas. Por quê? É assim, ó. Sempre ou é o Kaique ou é a Amanda que lava a louça. Então, eu nunca obriguei eles, é... Falei que eles têm que arear a louça. Pra mim, o que importa é eles lavarem. Então, eles lavam a louça, lava com buchinha. Só que com o tempo vai perdendo o brilho. Aí, o que eu faço? Eu pego e faço uma faxina nas panelas. Aí faço uma faxina, lustro, aí fica brilhando de novo. Aí dura mais um mês, assim, eles lavando na buchinha. Depois eu vou lá um dia e lavo tudo. Tudo deixa brilhando, tá? Então, ó. Aproveitei hoje, enquanto eles estavam tocando hinos. Aí eu fiz isso. Olha só. Mas também é assim, ó. Se espirrar, cai tudo. Olha o que é louça. Tô guardando a louça ali, gente. E o Xande, ó. Vai colocar esse espelho que ele comprou. Esse armarinho, na verdade. Aqui, ó. Porque aí eu consigo colocar, né? Uma pasta de dente, creme, sabonete. Pra deixar aqui. Ó. Então, ele vai começar a instalar aqui. E aí, o que estava aqui, ele vai colocar lá no banheiro do Kaique. Porque o dele é pequeno e tá bem manchado, né? Cinco e seis da tarde, ó. Comprei ração pro gordo. Vim colocar. Ele tá aqui, ó. Esperandinho. Aí, ó. Eita, gordo, hein? Passa dia, entra dia. Pra ver se eu faço um café, ó. Vai comer, gordo. E ele espera o horário certinho, gente. Todo dia. O Xande tá colocando o armarinho ali no banheiro. E hoje o Xande tava de folga. Eu falei, nossa, hoje eu vou ficar livre, né? Não vou ter correria. No fim, trabalhei, gente. Eu não tirei nem a roupa de caminhada, pra vocês terem uma ideia. Nem isso eu não tirei ainda. Agora eu vou tirar quando eu tomar banho. Aí eu já coloco tudo pra lavar. Pessoal, aqui, ó. Já tomou café. Seis e trinta e dois da noite. Olha só, gente. Já tão guardando as coisas. Ó, o Kaique andando e tomando café dele. Fui buscar ração pras meninas. Pro gordo. Aí, ó. Ela já tá mostrando aqui, ó. Enchi o pote dela. Do gordo também. Comprei raçãozinha. Comprei areia. Comprei bolachinha. O Xande terminou de instalar aqui, ó. Aí depois... Amanhã eu dou uma lavadinha nesse banheiro, porque já tá tarde. Eu preciso editar vídeo. Mas ficou assim. Olha só. Ficou bonitinho. Agora eu posso fazer o quê, gente? Ó. Colocar as coisas aqui. Porque não tinha onde guardar, né? Em si. Tá vendo? E eu não queria móvel. Por quê? Esse banheiro é rapidinho. Você fez uma água com sabão, jogou aqui, lavou o lixinho, já seca o chão, tá limpo. Então, como é pra visita, então eu gosto de deixar tudo limpinho, né? E mais prático. Aí amanhã eu dou uma lavadinha nesse banheiro aqui. Eu lavei ontem, mas como o Xande furou, eu lavo amanhã de novo.